Ano difícil, quem veste branco esperava de novo que um raio caísse e trouxesse a luz Pedimos com fé, foi aí que veio a tempestade Trinta e cinco raios, um grupo inteiro dando sangue com amor Fazendo história, a nossa história A história, como diz o poeta, do errado que deu certo E chegamos, estamos prontos, dentro ou fora do alçapão, não importa Nós somos do mundo e não duvide da gente Porque nós, todos nós, somos os santos Então, vai pra cima deles Tchau